Estamos começando mais uma aventura nossa aqui no Mato Grosso da Ossimarilda. Estaremos entrando agora em mais um pedaço da Floresta Amazônica, desconhecido para nós. Sairemos aqui de Sinop e vamos percorrer em direção a Kleba Mercedes, a famosa nova fronteira. Depois vamos até Baporã e consequentemente a Juara, depois Monte Verde. E vamos seguir até a Alta Floresta e terminaremos nossa viagem lá em Nova Guarim. A nossa universitária cansada das provas semanais, no final do semestre. E agora estamos passando sobre o rio Telespires, que faz divisa com o próximo município de Tava Purã. Uma paradinha básica para abastecer o estômago. Trouxemos o Marmitex para garantir. Temos a presença da fauna e da flora da região. Aqui tem uma ema, ave do cerrado. E está chegando a Floresta Amazônica, que vira o desmatamento e a produção de grãos. E estamos agora para a Kleba Mercedes. Estrada de chão, onde percorreremos com um pouco mais de cautela para garantir a nossa chegada ao final dessa viagem. E como está quente. Rio do Peixe, está abapurando. É o nosso acampamento verdadeiro da estrada. Porque depois de tanto calor, nada melhor que um bom banho em uma água geladinha. Depois de curtir um pouco da água gelada, vamos descansar. Porque após a janta, ficamos olhando satélites, estrelas e a lua que está crescendo. Quase lua gê. Uma noite maravilhosa. Neste novo dia, estamos indo para um pesqueiro pela trilha à beira do rio. Onde conhecemos o senhor Juvenil, que está pegando um peixe neste momento. E nós, como bom turista, estamos apreciando a paisagem e curtindo. E nós, como bom turista, estamos apreciando a paisagem e curtindo. E nós, como bom turista, estamos apreciando a paisagem e curtindo. Neste pequeno espaço, podemos curtir vendo insetos, borboletas, vários tipos de formigas, inclusive macacos. Entre a floresta, podemos observar. Algumas formas estranhas, camufladas e simplesmente bonitas. Nesta nossa nova parada, tivemos companhia de alguns pessoas. pescadores da cidade, que são bons pescadores da cidade, que são bons de pescaria, mas fazem presepada também. E no final, nos deram os peixes para a gente comer à noite. Estava uma delícia. Olha, pegou um, hein? e aí é o cara agora e agora é a hora do e aí embaixo do topo e aí tem não dá para na hora de não o pacu não né não é uma mulher que não caiu dentro sofreu uma queda joga joga após uma anoitada um pouco tensa devido a um barulho estranho a gente tava com medo da onça mas pela manhã tudo voltou ao normal como é bela natureza e aí com o ânimo retomado continuamos nossa viagem direção a tabapurã e aí tá alegria e após um longo percurso chegamos finalmente a cidade de tabapurã onde passamos a conhecê-la e mais um município conhecido do nosso estado do Mato Grosso e continuando nossa viagem passamos por uma lagoa repleta de aves muito bonito como podemos ver e aí e aí e aí e aí e aí e aí e também passando por vários pastos que justificam a fama de grande produtora de gado isso é muito bom e aí 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 e там e aí e aí Percorremos mais um trecho da estrada, passando por uma floresta um pouco mais densa, um pouco rara na região. Música 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 O povo passa e joga o lixo, aí a gente vê acampar e está tudo sujo, fazendo faxina aqui. Depois de mais um trecho com bastante poeira, uma paradinha para um bom banho, um novo rio que apareceu na nossa frente. Um pouco mais à frente encontramos um rio com água super gelada. Limpíssimo, não foi de resistir. Um novo banho, oh delícia. O rapaz está vendo? O rapaz está vendo? O rapaz está vendo? O rapaz está vendo? Ai, meu Deus! Seguindo a viagem, fomos parar em Paranorte, uma pequena comunidade entre Juara e Nova Monte Verde. Seguindo a viagem, fomos parar em Paranorte, uma pequena comunidade entre Juara e Nova Monte Verde. Dia 22 de abril de 2016, no meio da floresta amazônica. Dia 22 de abril de 2016, no meio da floresta amazônica. Deste local, entre mata e fechada, conseguimos ver porcos do mato selvagem, vivos. Pena que não conseguimos filmá-los. E sim, uma chave de chão bastante ruim, finalmente chegamos ao asfalto em Nova Monte Verde. E novamente, alternamento de asfalto e trecho de terra, um pouco ruim. Seguimos a nossa viagem em direção à cidade de Alta Floresta. Música 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 Temos a beira da estrada muitas castanheiras, árvores centenárias que embelezam a paisagem. Árvores preservadas pelo meio ambiente brasileiro. Música E finalmente chegamos à cidade de Alta Floresta. Para rever alguns amigos e relembrar da cidade onde morávamos alguns anos atrás. Música E neste último trecho da estrada, que liga Alta Floresta à Nova Guarita, seguimos apreciando as belezas naturais. Música 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 Música